Bom dia minha gente, bem nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a Maísa Silva, a ex-estrela mirim do SBT onde apresentava o Bom Dia e Companhia. Ela também já fez a novela Carrossel também no SBT. Maísa foi descoberta aos 3 anos no programa do Raul Gil, agora a criança cresceu e virou uma mocinha. Bem Maísa nasceu em 2002 em São Bernardo, São Paulo e em 2023 está com 20 anos, Maísa é formada pela New York Film Academy. Maísa também já fez filmes no cinema como Carrossel Filme, Cinderela Pop e Paim. Dobro, ela disse ele disse entre outros, na vida pessoal Maísa terminou o namoro com Nicolas Arashiro. E aí pessoal o que vocês acharam da Maísa aos 20 anos? Um bom dia a todos e inscreva-se no canal e até a próxima! Música 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 Música